Logo depois do café da manhã, Maria Paula, de apenas 9 anos, liga o tablet e o notebook para assistir vídeos e ouvir músicas. Diante de um mundo tecnológico, a menina afirma que não poderia viver sem eles e confessa que gostaria de ter outros aparelhos eletrônicos. Eu acho que é o necessário para uma vida divertida de uma criança. Por quê? Porque as crianças têm que sobreviver só com isso. Ficando com aqueles brinquedinhos de puxar carrinho não dá. Hoje em dia não dá mais? Não. E ainda mais que não tem mais espaço de brincar na rua, tem ladrão, aí fica bem pior. A mãe dela disse que no ano passado um pequeno problema auditivo ficou constatado no ouvido da criança e foi preciso controlar o uso dos aparelhos com os fones de ouvido. Ela até teve algum probleminha de ouvido ano passado e isso foi orientado pelo otorrino e fonoaudióloga para ela. Estela afirma que uma das táticas utilizadas para controlar o uso de smartphones e outros aparelhos com o máximo de volume é estabelecer momentos para que Maria Paula brinque com as diversas bonecas do quarto da menina. A leitura também é importante. Ela tem um quarto cheio de brinquedo. Quando a gente vê que está demais, a gente faz uma combinação. No dia seguinte não vai ter aparelho eletrônico e ela consegue passar o dia inteiro no quarto dos brinquedos. Mas tem que estar lembrando, senão esquece. O fone de ouvido está sempre na cabeça, mas Maria Paula afirma que os acessórios quase nunca ficam no volume alto. A maioria das vezes tem filme que as vezes o som já vem mais alto. Aí eu tenho que ficar abaixando o tempo todo, subindo e abaixando, subindo e abaixando, mas nunca fica muito alto nem muito baixo. Para a fonoaudióloga Juliana Selmo, o uso de aparelhos eletrônicos e fones de ouvido com o volume máximo pode prejudicar os filhos na escola e o próprio aparelho auditivo. O uso excessivo do fone pode trazer perda gradativa das células ciliadas da audição. Então com isso a criança ao longo do tempo perde um pouco da audição. Pode prejudicar também na escola? Claro, as crianças podem perder a atenção, a concentração, dificuldade na linguagem, na aprendizagem. Tudo isso pode ser devido ao uso excessivo do fone de ouvido em volume alto. Uma das dicas é criar intervalos de uso. A cada uma hora de uso dos fones de ouvido, a criança deve descansar 30 minutos. E que haja também um dia da semana que seja de descanso completo. Não use o fone de ouvido. E os pais também podem ficar atentos que o fone de ouvido pode ser usado no volume de até 60% da capacidade máxima do aparelho, do fone de ouvido. Então os pais têm que ficar bem atentos com relação ao uso do fone de ouvido dos seus filhos. Então os pais têm que ficar atentos com relação ao uso do fone de ouvido dos seus filhos. Então os pais têm que ficar atentos com relação ao uso do fone de ouvido dos seus filhos.